Não vem com esse bagulho de música light não que nós gostamos de escutar, é putaria O mundo hoje é putaria, mano Então solta O DJ Mavic Vai, 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 vai te passar visão Eu sou Mavic, p*** Elas querem sexo agressivo depois de fumar maconha Que isso, piranha, sexo com essas cibergonhas 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 Para! Eu já tô ficando maluco A gente cria, todo mundo copia Isso já virou uma alabança O negócio agora é assim, ó Copia agora que eu quero ver Tira essa roupa, essa filha da puta Ganha legalmente, deixa ele sair então Passa a borrada, você tá agora De rajar nessa puta, essa bagada Passa a borrada, você tá agora De rajar nessa p*** Copia agora que eu quero ver Copia agora que eu quero ver Eu sou Eu sou O negócio agora que eu quero ver To pra caramba, deixa ele sair de poder Não ogra nem pra dizer Perse o negócio agora é assim O negócio agora é assim Foi o negócio agora que eu quero ver Eu sei como découvrir E de ali, hatte a conversa Por que a gente quer ver Tu fazia sensation, sabe Vou ver Ai, cara, vai E de ali, todo mundo copia Que isso, piranha, todas Tu contas O negócio agora é assim, ó Minha zweite, o negócio cri honrado